A Tazia é a condolência que nós manifestamos para a família. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, diz que os familiares aqui do meio estão numa situação de angústia, tristeza. O que nós temos que fazer? Nós vizinhos, nós familiares, nós temos que confeccionar refeições para esta família. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, diz que nós temos que proporcionar refeição para esta família. O nosso costume hoje é, eu preparo, eu levo a minha gangue toda para lá. Porque eu que estou a dar a refeição, aviso, tal, 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 almoço lá no falecimento, mas como? É minha vez hoje. Não é esse alcance. Você está a piorar a situação daquela família, porque o número de pessoas vai aumentar. Tem que trazer mais cadeira, tem que proporcionar mais mesa. Nós temos que aliviar, aliviar tudo o que é preocupação que possa piorar a situação. E o que acontece hoje? Estão lá, estão a discutir. Sporting nunca fica campeão. Benfica é melhor. Sporting, arraja outro sítio para discutir esse assunto. Estão lá, garganhadas. Estão a rir, mas essa é a realidade. Estão a rir porque viram que sim, de facto, é o que acontece. Está errado. Aquele é o momento que você tinha que tirar a lição daquilo, assim como encorajar a família. Fazer doar para o maio, falar de coisas boas, mencionar boas qualidades daquele maio e não ficar a discutir títulos. Quem ganhou mais? O que você ganha com esse título que eles ganharam? Nada. Nada. Nada.